Pra todas as milhas firmezas, pra todos os que amam da peste, vamos começar mais uma batalha da leste. Há, bota esse cara do Detroit! Vem! Vô! 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 Há, 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 há. Dois, um, Rima! Sabe agora, aqui você sai do trono, meu parceiro, sabe que agora eu tava com sono. Acordei e pô a paz, seu mal do ar aqui exigindo. Se eu soubesse cara pra cair com cara tão ruim, continuava dormindo. Na mesmice, já todo mundo aqui se assustou com a sua calbice. E aí, parceiro, não tem principada Duas entradas, vai pro cinema com a namorada Fala, parceiro, tô falando nem pra depois É o cinema, o filme é o seu massacre Parte 2, vai ver A gente vai esperta Eu fazendo o rima e tô olhando minha carreca Você falou de massacre na situação Mas a rima de massacre não foi gastação Por isso que eu rima e já mantenho na conduta Radial, Ayrton Senna e a entrada pra Mojitutra O, 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 o Arama de indultra, vai ser ela na sessão Eu te mato, calma, irmão, eu atinjo o teu coração Você falou dessa cita, mas você não foi bem, não Uma entrada é Vila Belmiro e a outra é Itaquerão Aqui na missão, no Itáqueran, lá vai Na Vila Belmiro não Na Vila Belmiro, policial, vando o caminho Na TV ele ficou careca, traficando no cantinho Tô te marcando em você, um set e um pão de bombom Tá entendendo? Eu vou dizendo que os versos aqui são muito táteis Você puxou a fundação casa, vou ter roubado a mostra grátis Não vou bem não, rapaz, eu já tô tranquilo aqui na missão Mas é parceiro, por isso que eu vou a mil Cadê meu filho que eu encontrei a pista do Hot Wheels? E aí, vamos pra votação, rápido e rasteiro, certo? Barulho pra um só, barulho pra um só, quem não gostou, palminha Barulho para as imãs de Sabuó Atenção! Barulho para as imãs de MK Barulho para as imãs de MK Quem diz a ladrão, quem não levanta a mão, quem não levanta a mão Matou com a filha, quem diz a ladrão Eu tinha convidado o geral pro churrasco Convidei um parceiro que é carrasco Mas aí parceiro, no detalhe, eu falei, geral leva o que tem Ele disse, eu levo a tábua de corta-carne Ele falou de churrasco, ele levou pro churrasco Mas aí ficou acabado Porque não levou a carne, meu parceiro, todo errado Eu te vi no BBB, viu que tá eliminado? Um, dois, dois, três, dois, um, viva! Você me viu no BBB, mas aí maluco, eu já vou mandar você se fuder Pela cara é que eu conheci você Eu te vi no BBB, eu te vi na ACD Você me viu na ACD, eu te vi no BBB Viu aí batando você, depois eu vou perder Tá entendendo? Eu vou lhe dizendo aqui parceiro na sessão É BBB, você tá bem bom? Você que cai com a cara no chão Você só fala de BBB perante o RAP Você não toma o cantinho, o cantinho que toma você Aí eu falei, você não atraca com o pote do gênio para dentro da garrafa Meu parceiro é seu, ou o cantinho não toma eu Que meu cantinho acabou, então eu tomei o teu Tá entendendo? Eu vou descer no parceiro, não desaninho Por isso que você perdeu a sua garrafa de vinho Não, porque eu não tinha uma garrafa de vinho Não perdi o cantinho, você perdeu o cantinho do seu botico E aí, qual vinho você vai tomar? Não tô entendendo parceiro, aqui nessa fé Quem toma é você, o vinho era seu, então sai Tomé Tá entendendo? Eu vou descer no parceiro, se se lascou Você que é o santo ou é, é de ao padre sincero Aê, eu vou descer no parceiro, vencer no parceiro Quem tem uma meta? Eu começo Aê, vocês que viram o terceiro round na parada, certo? Se a boa versus o MK, o MK vai começar Então já que vocês pediu, já levanta a mão aí no bagulho Vamos botar a pressão no paladinho É ameaçadora, sim, meu amor Só tu vinho te encher Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Só tem duas opções e pra você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções e pra você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu queria não zoar sua testa no argumento Lembrei da Bíblia Sagrada, tá o Novo Testamento Aê, parceiro Não testa a minha fé Sem maldade nessa ponte Você não vai pra loja porque senão testa de monte Solta o fogo, chegue a rima Você sabe, parceiro, vai sair sano Sua testa aqui é grande, que é um dois três testando Você falou da verdade, meu parceiro, eu vou matar Cê saiu do BBB, eu saí do GTA Não, 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 não Cê não saiu de lá perante a missão Mas aê, parceiro, cê acha que cê é um bom atleta? Aê, no vestiário, esse é o CJ Careca Aê, meu parceiro, eu sou filho pródigo Sou CJ, não siga o teu TikTok nem se utilizar seu código Tá entendendo? Bom dizer, não é improvisada Porque cê não ganha, o homem é do Palmeiras Isso atrapaça, cê ativado Sabo lá, deixa eu te perguntar E esse na batalha eu posso te amassar No outdoor, não dá pra anotar No outdoor, quanto tá pra anunciar Aê, meu parceiro, cê sabe que eu te mato E depois eu faço a publi, te mato Ontem em Maci, vem pra caralho Explica por que cê manda fechada esmagando alho Porque eu quero, só que eu não te devo nada Hoje tem jogo do Coringa aqui na quebrada Não se manifesta, o jogo é lá E eu tô vendo o placar na sua testa Caralho 1, 2, 1, viva Pode ir pra que o verso aqui é incomum Tá entendendo meu parceiro que é a rima que embrasa Tá vendo o placar? O placar vai ser 2x1 Eu te mato e deixa que o ingresso é na conta da casa Caralho Aê, sem mais delongas, bora para a votação Aê, família, por antes de quem começou o barulho para quem gostou das imagens, é Mk Aê, família, por antes de quem começou o barulho para quem gostou das imagens, é Mk Sabor Aê, família, por antes de quem começou o barulho para quem gostou das imagens, é Mk